44 do exercício da real é esse aqui. 7 elevado a menos 9, vezes 7 elevado a terceira. Isso aqui é uma multiplicação de potência de mesma base. De acordo com a propriedade de potenciação, multiplicação de potência de mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. Menos 9, mais 3 positivo. Devo R$ 9,00 lá na padoca. Paguei R$ 3,00, fico devendo R$ 6,00. Essa é a resposta. Que poderia estar escrita também da seguinte forma. Tá com o expoente negativo em cima, vem pra baixo positivo. 1 sobre 7 a 6. Certo?